Música René Pacheco de Araújo e Adailson da Silva foram presos pela polícia, suspeito de serem os autores desse assalto a um supermercado no bairro Cidade Nova. Nas imagens é possível ver toda a ação dos meliantes e foi com a ajuda do circuito interno de câmeras que a polícia conseguiu identificar os suspeitos. Com certeza, tanto as imagens quanto a colaboração também das testemunhas, das vítimas. Por isso que a gente sempre reforça aqui que havendo algum delito ou algum crime, não deixe de vir na delegacia, não deixe de vir registrar sua ocorrência. Se tiver alguma informação e quiser manter o anonimato, diz que o 181, que o anonimato é preservado. Mas o nosso trabalho depende muito do apoio da população também. A arma utilizada no assalto também foi apreendida pela polícia. Além de apreender a pistola, nós também conseguimos apreender a moto que foi utilizada no roubo. Quais são os procedimentos que vão ser feitos agora com isso? Agora vai ser lavrado o alto de prisão em flagrante, pelo roubo majorado, tanto pelo uso de arma de fogo, quanto pelo concurso de pessoas, que eram duas pessoas. E a gente também recebeu a informação de que outros roubos aconteceram ontem aqui na cidade de Breves. A gente pede para que a população venha até a delegacia e registre sua ocorrência, para que a gente possa roubos tecer o procedimento, deixar o mais fechado possível. Os suspeitos foram apresentados na Superintendência de Polícia Civil das Ilhas e estão à disposição da Justiça. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL